Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Como o senhor decide entre, primeiro, agregar uma nova empresa no portfólio ou, segundo, aumentar uma posição já estudada e que o senhor vem acompanhando? Então, primeiramente, o senhor ali é risível, estava tirando essa parte. É tudo uma avaliação de custo e oportunidade. A gente, não existe uma regra, é sempre avaliado no momento que acontece, mas a gente tem um exemplo recente, por exemplo, agora. Caso da Alpargatas e caso da Loja Senner, foram exemplos bem claros ali, especialmente no da Alpargatas, de o quê? Eu tenho posições no portfólio que eu poderia baixar preço médio, porém, entretanto, todavia, são posições que eu vejo espaço para um derretimento maior. Mais do que isso, não são operações que estão naquele ponto limítrofe de o mercado reconhecer e começar a estourar. Então, não tenho pressa, propriamente, de aumentar posicionamento naquelas posições. Diferente de Alpargatas, que na minha cabeça está batendo ali no limite do limite do... Acho que, assim, não existe a posição aí, não existe ainda a posição do portfólio e a operação está absurda, ridiculamente descontada. Então, dado que posições que eu já tenho, algo composto, eu participo naquela subida, caso comecem a avançar, diferente de Alpargatas, que quando não tem no portfólio, caso ela comece a avançar e eu não tenho qualquer ganho envolvido naquilo, essa foi uma das coisas que me fez tomar a decisão de expandir o portfólio. O momento que a gente vive, dado riscos difusos dos mais variados, seja político, seja a continuidade da pandemia, seja questões geopolíticas de combate, caso da Ucrânia, é o momento que inspira, na minha visão, a maior diversificação possível. Então, esse é outro ponto que, na hora de tomar a decisão de concentrar mais nas posições do portfólio ou expandir, chama mais atenção a expansão do portfólio por conseguinte diversificação de risco. Se você olhar ali o setor da Alpargatas, o setor da Alpargatas, a gente tem ali a Guararapes, que responde praticamente da mesma forma, porém, entretanto, todavia, são duas operações do mesmo setor, o que me diversifica o risco entre operações. No caso da Alpargatas, a gente tinha ali uma entrada em calçados, que a gente não tem propriamente no portfólio, o que dá uma diversificada na parte de produção e varejo de bens de não muito valor agregado, o que é bem positivo, especialmente com o Auxílio Brasil e por aí vai. Então, essa decisão nunca é tomada com base em regra, sempre é tomada com base em inúmeras coisas que vão acontecendo e a gente vai justamente entendendo. No caso da triplicada de posição do OceanPack, eu não tinha propriamente outras posições que me chamassem tanta atenção para agregar no portfólio. A gente tinha ali o Doutor Prev, mas, novamente, sem pressa de alocação do Doutor Prev, dado que ainda tinha algo ali de possibilidade de redução de preço, ainda o que a gente viu expresso até o momento, de que a expressagem continua fraquejando, já foi aberta a posição, mas ela continua fraquejando, e naquele momento me chamava muito mais atenção a OceanPack, que estava derretendo por pânico generalizado de forma completamente escasada com a realidade, o que permitiu justamente um aumento da posição em níveis de preço consideravelmente abaixo do que a gente vê hoje. Então, é muito uma questão de avaliação no momento, com base na parte mais estrutural do portfólio. Por exemplo, nesse momento com mais riscos difusos, é uma ideia melhor, na minha visão, ter um portfólio mais diversificado. Isso acaba gerando pontuação para os ativos novos que entram no portfólio. E no que tange especificamente operação a operação, é uma questão de depreciificação da operação, o clima do mercado com relação àquilo, o quanto ainda teria para derreter, a demanda por aquele tipo de coisa que pode ser melhorada ou piorada, dependendo do que está acontecendo em macro, micro, geopolítico, por aí vai, de modo que a decisão é tomada de forma discricionária e não tem propriamente uma regra, certo? Eu procuro explicar o melhor que eu posso nas análises, no caso ali, por exemplo, da loja Zener, claramente descontada, claramente não faz sentido aquela precificação. Já tinha alocação na Guararapes com uma ponta mais barata, com um ganho de 27,5%, se não me engano, o que me estimula a não aumentar a posição ali para não comprar abaixo do último preço pago, de modo que a expansão fazia muito mais sentido na minha cabeça. Mas não tem propriamente uma regra, Marcelão, espero ter dado alguns exemplos aí que dê para dar uma ideia do como é que funciona o pensamento. Acredito eu que a gente vai ver momentos nos quais eu vou preferir a concentração maior do que a pulverização de capital. Só esse não é o momento.